Humanos olá como vocês estão tudo bem espero que ótimo como vocês estão deixem seus oi ai nos comentários vou dar coração e espere que gostem Número 1 temos a história de origem do alma it onde sua professora lida oniforal e ela e parente do shigaraki que tá sendo manipulado pelo alforone e assim tentando descontrolar o alma it e com seguro e temos hoje porrada de alto nível Bem bem humanos vocês não viriam nas HSU e aí me espero que ninguém conte o que eu fiz Tinder fica brava quando eu pego dinheiro e não pego mais mais ela e uma fofa espero que tenham soltado do show E número 2 venço que o plano dos vilóis de expor o alma it e sua foram um cracuda mas não dá o sério fazam memes do Tokoyami quero meme mandem no tivitv que vou dar RT Bem 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 bora andar de motinha maneira e totoquinha totoquinha vamos dar voltinha 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 e só vem número 3 alma it teve um quase infarto quando soube que Shigaraki e neto da Nanashimura sua sensei mas ele se recupera ou seja alforone estava manipulando Shigaraki para se vingar do alma it sério muito ruim Motinha maneira e totoquinha totoquinha vamos dar voltinha E número 4 Fisaram a Gwengidama para o Alma-It E ele perde definitivamente o Oniforal Que ele passou para o Deco Ele estava mal mais manda réu para Deco Agora dei meu melhor voz e eu próximo E Deco a vencer e a ser o número 1 do mundo E fica esperto e fica ligado Pois minha teoria final será Deco Oniforal vs Shigaraki Tomura Oniforone Bem de Ixalik E se inscreve e liga o sino das notificações E se for deixar espelido manga Deixa alerta de spoiler no comelo do seu comentário E fui nota para Minacidade de Ixan Nos comentários Continuando o próximo episódio E se inscreve no canal